E o custo da construção civil ficou mais alto em abril, chegando a 0,64%. Uma alta de 0,3% em relação ao mês anterior. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Em abril, o custo nacional para a construção civil foi de R$ 824,81 por metro quadrado. Desses, pouco mais de R$ 446,00 para os materiais e R$ 378,00 para a mão de obra. Em março, o custo nacional por metro quadrado foi de R$ 819,00. A região sudeste registrou a maior taxa no mês, 0,92%. E o Rio de Janeiro ficou com a maior alta por conta do reajuste salarial do setor. Os custos regionais por metro quadrado em abril foram R$ 863,00 no sudeste, R$ 834,00 no norte, R$ 819,00 no centro-oeste, R$ 814,00 na região sul e R$ 781,00 no nordeste.